Olá soldados, Cadu aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as armas novas que vão vir aí pro Battlefield 1. Ainda não se sabe se essas armas elas vão ser distribuídas gratuitamente ou se vai ser distribuída na próxima DLC. Eu pessoalmente acredito que elas devam ser lançadas de forma gratuita pra todo mundo. Então agora eu vou mostrar pra vocês todas as armas novas que devem ser lançadas. E também vou mostrar todas as skins que tem disponíveis pra essas armas. Então se esse vídeo que você tá assistindo agora não é o vídeo da arma que você quer ver, dá uma procurada aí na lista de pilotos que eu tenho certeza que você vai encontrar ela. No kit de suporte agora a gente tem a ruote automática óptica. Vocês podem perceber que comparada com a ruote leve, a ruote óptica ela tem menos accuracy e menos controle. Mas no geral o rate of fire, o fire rate e a quantidade de munição são idênticos. Uma coisa que vale salientar aqui é que enquanto a óptica ela tem uma empunhadura vertical, a ruote leve ela tem bipé. Eu acredito que essa seja a principal diferença entre elas. É claro que a gente não pode esquecer que a óptica ela é óptica. Então ela tem todo o zoom das miras ópticas e as quatro miras ópticas que você pode escolher. Enquanto a de fábrica ela não tem a mira óptica, ela só tem o ironsight ou a mira de antiaérea. Que na minha opinião eventualmente vai te ajudar em alguns pontos aí no campo de batalha. Agora vamos dar uma olhada em todas as skins que tem essa arma. São as skins que saem através dos battle packs. É claro que a gente vai começar com as comuns que são mais fáceis de você conseguir. Aí a gente vai pra incomum e depois a gente vai pra rara. Começando com a Veteran Soldier. Seguindo o padrão aí que o pessoal da DICE colocou, as skins comuns elas não alteram muito a arma. Normalmente elas alteram só essa parte aqui da arma. Então você pode ver que a Veteran Soldier ela deixa num tom mais claro. Já a Veteran Guard ela segue o mesmo padrão deixando ainda assim mais claro. Pode ver que não existem muitas diferenças, só deixa mais claro. Não adiciona nenhum detalhe, nem nada do tipo. Uma coisa que eu vou falar pra vocês caem de olho é nessa parte aqui. Vocês vão ver como muda com as skins. A Veteran Infantry, a mesma coisa, só que ela deixa mais claro ainda. É um tom de madeira mais claro ainda. E a Veteran Cavalry, ela deixa num tom mais escuro. Eu acredito até que diferencia um pouco do padrão que eles estão seguindo. Normalmente as comuns elas sempre são bem claras. Essa aqui ela deixa mais escuro. Deixa quase no tom do default... Não, não deixa não. Não deixa não, Cadô. Não deixa não. Mas ela deixa bem cinzenta, né? Deixa a arma bem cinzenta. Já as em comuns, vamos começar com a Vimiridge. Vimiridge. Ah, ó, tá vendo? Ela já deixa o cano dourado. E olha o detalhe que eu falei pra vocês. Olha aqui. Surgiu um 1916 aqui. Engraçado que no nome da arma só tá Ruot Automática. Não tem Ruot Automática 1916. Acho que é até porque não ia caber, né? Vai ficar um nome muito grande. E não ia caber. Mas você pode ver, ó, que ela fica com o tom. Pelo menos essa parte. Agora lembra. É. Agora lembra. É como se a arma tivesse envelhecido e eles tivessem pintado o cano dela de dourado. Já a Crucifier. Ela deixa igualzinha, só que deixa um tom bem branco. Eu, pessoalmente, eu gosto de armas que ficam com um tom bem branco assim e com o cano dourado. Acho bem bacana. E pra finalizar, vamos ver a skin rara, que é a Cia Forte Highlander. Highlander. Aí, ó, tá vendo? Nossa, essa aqui é a mais bonita. Não adianta, guys. As skins raras, normalmente, são as skins mais bonitas. Pode ver que tem até todo um detalhe no cano aqui também, ó. E o 1916 tá aqui, ó. Legal que a madeira tá num tom de carvalho, né? Bem bonito mesmo, bem bonito. É a mais bonita, cara. Não adianta. As pinturas raras, as skins raras, são as mais bonitas. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da gameplay com essa arma. Espero que vocês gostem. É uma mini gameplay. E agora eu vou mostrar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL